Eu vou now show minha boca Very good, very good na gostinha O que é isso? O que é isso? Muito bom, muito bom, muito bom Porque tem um bom trabalho E muito bom Mas assim, eles não podem até estar E eles conseguem um pouco E eles conseguem todo o que ele E eles conseguem ? Muitos seus filhos... Então seus filhos não podem ouvir esse vídeo. Eles saberem que eles não podem ouvir. Eles também não podem obter. Se for você, você acha que é um plano de 4% de vocês? Se você consegue. Chama-lube no teu grupo, não seja uma coisa de vídeo... Eu tenho certeza que você faz essa história toda a Beauty, ela já fica imediata com a melhoryação. Uma pessoa que ela custa muito, que tenha bando a Beauty, mas jogamos muito, isso é um ponto, por exemplo, exige nos projetos. Por que não. Por que não conhece nosso plano de convertir. Como conhece o investidoramento. Como conhece o mercado do que? Aqui é o equilíbrio. Se consegue, 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 Mas funciona quando estão indo até aqui. Se consegue, você vai falar no negócio com o dinheiro de novo, se começa quando o negócio, não é necessário. Agora é claro que o negócio está fazendo. Por isso não é possível, nos projetos sem próprio. Mas como o que virou, os cairá funcionar no mundo. Masnamente os comproendimentos são precisando ofertar. E eu já quero dizer que estão conhecendo como essa matemática. Mas aí tem que verificar se essa mania do time, do tempo e do tempo. Então, talvez, você já sustainable para fazer isso. E quando não conseguiu, ela fica em exemplos. Você vai para sempre com os vizinhos. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Você vai fazer isso e você vai fazer isso. que eles têm que se tornar os действícios que têm diário o que eles têm que se tornar a se mostrar e as coisas, elas têm que levaram a transicional e as pessoas têm que se transformar ou os diais que você já sabe ou se vê que o que você quer fazer ou se transformar a necessidade ou se nos tornar a necessidade ou se transformar a necessidade ou não se transformar E Se não consegue fazer nada, que não consegue chegar a maiselos e elas não têm mesmo. Quando você chegar a decide o tempo, que não pode fazer nada, que o tempo está no poder, que não consegue chegar a maiselos, que não conseguem viver a maiselos e não conseguem fazer nada. Antes que vocêual se torne, devem ser que mesmo que eles transformam a maiselos. Se conseguir tirar uma coisa dele. Se você fizer uma forma difícil assim que não se descanse com a gente que quer fazer. Quando ela vai fazer o seu poder, quando a gente não sai, não estávamos. Se você fizer isso quer que você faça a gente que não sai. Se você fizer isso, você verschou. Não se torna as pessoas... é realmente menor né em que o que você tiver, que é o senhor, sendo que o senhor tem uma vez que quando você estiver no problema do lugar, você não tem que ter o que vai falar sobre isso, não há sentido, para que o senhor não se demiegos neles nem funcionam, distância do senhor. Vocês viram quanto a senhor e quem isto domina, ele não há a ideia de novo. Mas a senhoraaman, o senhor não se muda a palavra e dite a palavra. Que mais a senhora, ele não se muda a palavra. Por isso que você precisa de justos, turma alas e tudo o que você gosta, você pode falar sobre isso ou não tiver até ele. Em um bilhão na rua. Quando você está em campo que você sente como um bilhão na rua, ele tinha um bilhão na rua, mas isso é um bilhão. Você tem o que está aqui na rua. Todo é fato. Quando você tem um disparity, você também pode ter o riso de um bilhão, como você tem um raro, você tem o que está comendo. e agora é o que é o objetivo, o que é o objetivo, eu estar comentando até o que é o final. Dó�os o objetivo do business plan, e-mails da great demais há uma bolsa de tudo. Mas também tem no limite, há alguns desafios que merecem, desde que a gente tiver o nosso objetivo, nem sempre alo, vivem com que seja o nosso objetivo em nossos testes. E hoje há dois amigos. você vai se mudando, porque você vai ter um aumento de nascimento, a gente tem um aumento, asta As não nós vamos Então vamos vamos sch cup vai x é e não se a parte de um nosso direito. Quando nós começamos a fazer uma semana a gente, esses dias ela não pede a essa companhia como fãs. Bem, quando estamos a fazer um業. Quando o marcar era, ele deixou de fazer um objetivo. Logo, o que faça o objetivo é um objetivo de você. E quando eles começam a falar com uma pessoa a umidinha. Então, quando eles tiverem uma pessoa, a pessoa o seu objetivo e tem uma pessoa, ela não se tem feito. Mas isso significa que o objetivo de você a fazer uma atividade de uma rua, Não estando nada mais, aparentemente. Então, se não perder esse espaço atriz, mas eu também sei se a homenagear, por isso nem mesmo。 Certamente o pessoal da maneira é um problema, várias coisas importantes, 磁urrares bastante vendedores, GEuisamente, vai 1 até 10 anos como 1osta antes de ter experiência de existe. O pessoalsta, tem 2,5p. Direi um grande desafio d Operations, mas um acompanhamento muito bom e o нашей verdade não recuperaец, o melhor que é o melhor, e através da USAR, não há nada assim. Não há nada, e isso pode tristar a gente que ela não faz o estacionamento. É assim que a gente responde no mundo ainda. Porque a gente faz uma coisa que faz ele, inclusive, essa pessoa precisa de ela. Porque quando a gente envolve, até mesmo o caso da USAR post. Por isso, o caso dessa pessoa não faz isso. Ele vem com os cerdos. A gente não tem como um cerdos. O que to para quem a tem que fazer o problema. Mas também o meu filho é como o contrário, o problema, o que não fazemos. 지� quão que o domínio vai causar. Eu tenho que ver que ele é a mesma coisa, mas mas não digamos que ele possa fazer isso. Hernios também tem que fazer uma questão. Ele é um problema agora e depois que o domínio vai fazer issoiced no domínio ou um público. Como a gente ainda pode fazer isso em direção? a gente pode ser dourado. Essa é a gente de que tem uma olhada... E a gente depois arranja o que ela tem! Mas hoje, na verdade, a gente pode ser décida. Mas a gente pode ser dourado nos dias a que se mostra mais anteriores nos dias. Eles me perguntam a minha vida e a minha vida. Essa é a vida, a vida mais do mundo. Então este mundo responde a minha vida, a minha vida é isso. como o que você fizer, um bom, salário de vocês, se vocês conseguem virar uma vida, a gente hoje não pode ver o seu problema. Porque se você fizer um problema e não vai ser vindo a vida, o que você pode ser que se torne a vida, a gente sempre pode jogar 0%, mas ele vai voltar a vida no mundo. Quem quer dizer que você faz isso? É que os maisos querem virar a vida. Portanto, nós vamos lá para a vida. A vida de 7, você pode virar a vida no mundo. Não... Não per Mexico não pede mais sur o nosso 3. 4. 12. 12. que elas têm no زamento necessário, pode ser possível de um cicatório. Por isso que nós temos que transportar, porque a gente tem um bom adequado para a gente, e que a gente tem uma Slow�au, pois a gente tem um certo calor, ou não há nada, porque o outro o outro é um pouco melhorar. pois o outro é um jeito melhorar, mas assim a gente tem um valor a nossa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 9 7 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 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 60³ Gくc então porque aceitância pode ser 60³ Kg se não saiu a BVUw, se eleva a BVUw. Porque eleva a BVUw. A CIDADE NO CIDADE NO ROGUE. Quando você queria entender sobre ele, eleva a BVUw. Quando você está a A CIDADE NO CODE A BVUW, eleva o BVUw. então esteja em seguida. O que ele gosta? Ele gosta de ter 1 e-mail. Se tiver 2 meses a partir do corpo da vida, 240 anos e 150 anos e 150 anos. O que ele gosta? Ele gosta de ter 3 ou 4 vezes. O que ele gosta de ter 2 anos? Ele gosta de ter 1 e-mail. Então ele gosta de ter 1 e-mail. Além de que direito de me fazer, caso eu tivesse entrambiante a suas roupas e a vontade de fazer a palavra de Deus, e isso se transformará por toda a casa. Então, mas já não se clareia. Até que não só se torne o seu avião e não se torne. E agora também se torne o seu avião e o seu gasto não é muito necessário. Então daqui a gente que vai fazer a financeira e está 있�ando, e não tem tudo. o que ele é o que lhe tem, agora vim, não se tornou? Cerro que todos nós temos muito que não há mais uma dor. Além disso, você sabe que não está com medo, mas está com medo, não está com medo, não está com medo, não está com medo, não está com medo. Tem o que você sabe que não se tornou a esperança. Então, se você não está feliz, o que você quer,ями, o que você quer, se lembrar que você quer gostar com seu bom, se lembrar que você quer que você tenha gostado é aquele que você quer fazer, se inscrever no canal, se inscrever no canal e no vergonha Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí E aí